Ai, ai, estou de barriga cheia. Gente, como eu comi bastante. Olha, como eu comi, gente, como eu comi bastante. Ai, 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 Dudu, Dudu. Ai, 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 socorro, 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 cadê você, Dudu? Tá fazendo aí, Carol? Fala comigo. Ai, eu tô com muita dor, eu tô com muita dor. Dor aonde? Dor no braço? Vou pegar, vou... É minha barriga. Não, vou pegar. É dor no braço? É, é mentiolate, mentiolate, ó. Minha barriga tá doendo, socorro. Vou pegar. Ai, tá doendo. É a minha barriga, tu não entende. Meu do céu, vamos... Tá, tá, quer ir no hospital? Sim. Ai, 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 vamos no hospital. Só deixa eu pegar aqui uma maçã pra me levar junto que eu tô com fome. E estamos interrompendo o vídeo bem rapidinho aqui no início pra lembrar você que... Precisa deixar o like. Se você ainda não deu o like, já vai deixando o like no vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve no canal agora e ativa as notificações clicando no sininho. Vamos, vamos, Carol. Eu vou pegar o carro do vizinho que o meu carro só tem um lugar pra uma pessoa. Ai, que bom. O carro dele é rápido. Sim, sim. Eu vou pegar o carro do Jobis Cláudio. Jobis Cláudio. Ô, Jobis Cláudio. Ah, tá aqui, ó. Vamos, vamos. Pocotó, pera aí. Você tá brincando comigo? Isso não é rápido. Vamos, sobe aí, Carol. Muita. Bora, bora. Bora, Pocotó. Vamos, vamos, Pocotó. Isso, Pocotó. Vamos. Vai, Carol, vai. O que que tá acontecendo? O que que você tá andando assim? Vai. Médico, por favor, o médico. Médico, vai cá aqui, sobe a escada aqui. Vai lá pra cima. Ai, meu Deus do céu, o que que é isso? Esse é o cara que faz a cirurgia nas pessoas. Médico, médico. Carol, vai, vai lá. Vai, sobe lá que eu vou chamar o médico. Por favor. Não tem médico nesse hospital aqui. Isso aqui é uma pouca vergonha. Aqui, aqui tem uma mulher. Aqui, essa aqui é doutora. Doutora, doutora. Doutora, ela tá com dor. Entra no quarto ali, Carol. Doutora, ajuda. Meu Deus do céu. Não, nesse aí, Carol. Isso aí, não. É nesse outro aqui, ó. É nesse quarto aqui, ó. Entra aqui, entra aqui. Não sei mais onde. Tem gente aqui, Carol. Deita aqui, deita aqui, ó. Deita aqui que daqui a pouco o doutor vem. Deita aqui. Tá, tá bom. Deita, Carol. O doutor vai vir. O doutor vai vir aí, Carol. Vai lá. O doutor já vai vir. Eu vou chamar o doutor. Carol, eu só vou no banheiro rapidinho, tá? Não, fica aqui. Eu comi demais. Pera, Carol, eu vou no banheiro. Ai, galera, eu comi demais. Sério, eu comi demais. Eu tenho que... Ai, onde é o banheiro aqui? Ai, onde é o banheiro? Ai, eu comi demais, gente. Deixa eu usar o banheiro aqui. Pera aí, deixa eu fechar a porta aqui. Ai, eu comi demais. Ai, meu... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Cadê o papel? Meu Deus do céu. Cadê o papel? Não tem papel nesse banheiro. Deve ter papel no outro banheiro. Deve ter papel no outro... Não tem papel. Ih, rapaz. O que que eu vou fazer? Não tem papel? Não tem... Eita, nós... Ai, não tem papel. Ô, Carol! 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 Carol, vou lá em casa rapidinho. Não tem papel no banheiro. Não, o mano tá maluco. O médico vai vir. O doutor vai vir. Não vai morrer. O doutor vai vir. Fica aí. Eu vou lá no médico rapidinho. Fica aí. Fica aí. Doutor vai vir. Doutor, ajuda a Carol. Ai, eu tenho que ir lá em casa usar meu banheiro que ali não tinha papel. Vamos, vamos, Pocotó. Vamos, Pocotó. Pocotó, Pocotó. Vamos, 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 Pocotó. Vamos, Pocotó. Eu tô chegando aqui na minha casa. Agora sim, vou usar o papel aqui, gente. Bem melhor ter papel. Que bom ter papel. E a gente tá chegando aqui no hospital de novo. Carol, 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 o médico te atendeu. Onde você tava? Você demorou. Eu tive que ir no banheiro lá em casa, Carol. Como é que você tá? O que o médico falou? Você tomou a injeção? Ih, tomou e doeu. Chorou? Você chorou? Você chorou? Você chorou? Você tá preparado? Então, eu não vou tomar injeção. Eu não, fora. Eu não. Vem aqui. Eu não. Eu não vou tomar injeção de jeito nenhum. Eu tenho uma coisa pra te contar. É o quê? É injeção? Injeção eu não quero. Não. É menor que isso. É o quê, então? Vem aqui. Mas o que que é? O que que é? Vem aqui. Eu quero te mostrar. Mas não, não me... Se é injeção, eu não quero. Eu não quero. Não é injeção, eu juro. O que que é, então? Mas vai doente saber disso também. O quê? O que que é isso? O que que é isso? Quem que é Dubiláudio? O que que é Dubiláudio, Carol? Então, parabéns. Você é papai. Você teve um filho? É. Você demorou tanto tempo. Por que que você botou o filho no nome de Dubiláudio? Porque de Dudu e Dubiláudio. Porque Dudu e Láudio do meu avô, que era Dubiláudio. Não, era Dubiláudio. Olha Dubiláudiozinho. Olha Dubiláudio. Só que ele é um prodígio. Por quê? Ele já nasce caminhando. Vem cá. Ai, que coisa boa, nasce caminhando. Olha aqui, olha que bonito. Esse salário aqui ele é muito esperto e a cor do cabelo vai mudar com o tempo. Olha, eu tô conversando com ele, Carol. Eu tô conversando com ele. Olha só, que bonitinho. Olha, ele fica me seguindo. Mamãe, cadê a mamãe? Vem, Dubiláudio, vem. Vem, Dubiláudio, vem. Vem, Dubiláudio. Carol, vamos na loja de brinquedos agora comprar vários brinquedos pra ele. Vem, vamos. Como é que eu vou ficar dormindo na garagem com ele? É, agora acho que você vai ter que morar na minha casa. Galera, seguinte, olha só. Eu e a Carol não somos casados ainda. Olha só aqui o X em cima da aliança. A gente não é casado ainda aqui no Minecraft. Mas a gente vai fazer em breve o nosso casamento aqui no Minecraft. E pra você não perder, você tem que se inscrever agora no canal. Não depois. Se você ainda não tá inscrito, você tem que se inscrever no canal pra poder receber o próximo vídeo. Se você não se inscrever, você nem vai receber. Então se inscreve no canal agora. Deixa muito like aqui nesse vídeo. Que quem deixar bastante like vai ganhar um monte de brinquedo logo, logo aí de presente. Certo? Então tem que deixar muito like. E tá chovendo, Carol. Vem pra cá. Não vai com o nosso filho na chuva. Então em breve a gente vai fazer o nosso casamento. A gente vai construir uma casa pra gente morar junto. Ou vamos reformar a minha casa. Não sei ainda. Digam nos comentários o que vocês acham melhor. Vamos chamar um táxi, eu acho, né, Carol? Estamos chegando aqui numa loja de brinquedos. Vamos, Carol. Vamos comprar muita coisa. Vamos levar essa... Boneca não, né? Boneca não, né? Boneca deixa. Vamos levar esse cubo mágico. Vamos levar esse cubo mágico. Vamos levar esse patinho aqui pra ele tomar banho com o patinho. Esse bicho aqui, ó, também. Ah, esse dinossauro. Vamos levar também esse dinossauro. Trenzinho. Trenzinho, ele vai gostar. Hum, casinha de boneca não. O que mais? Vamos levar. Esse helicóptero. Ah, o helicóptero. Vamos levar o helicóptero também para o Dubiláudio. O que mais, Carol? O que mais esse polvo aqui? Ah, o escorregador. Pega o escorregador aí. Vou levar a mamadeira, Carol. A gente não pode esquecer disso. Ah, é verdade, senhor. Deixa eu pegar a mamadeira. Você está com fome? Dubiláudio, você está com fome, Dubiláudio. Dubiláudiozinho, que bonitinho. Ele não é muito de falar, né? Não, ele não aprendeu a falar ainda, galera. Aqui, ó. Aqui. Ah, caixa de brinquedos. Quer levar inteira ela? Vamos levar toda a caixa. Tá, vamos dar uma caminhada. Não vamos chamar o táxi de novo. Vamos dar uma caminhada. Vem. Vem, Dubiláudio. Vem. Vem. Não, não é cachorro. Carol, para. Não é cachorro para chamar assim. Mas ele está vindo, vou fazer um quê? Mas não é tch, tch, tch. Você se chama cachorro. Como é que chamam a criança? Missy, Missy. Vem, Missy. Vem, Missy. Missy é para gato. É? É. Ah, eu não sabia. Então como chama uma criança? Criança, criança. Criança, criança. Criança. Vem para cá, Carol. Não, não, José. Eu vou chamar ele pelo nome, daí ele vem. Dubiláudio. Dubiláudio. Vem, vamos para casa comer biscoito. Vem, Dubiláudio. Vem. Ele só toma mamadeira. Ah, é verdade. Vamos dar mamadeira para Dubiláudio. Vem tomar... Dubiláudio. É legal? Ele é muito meu fã. Mas tem um problema aqui. Você come maçã, Dubiláudio. Galera, a mamadeira é maior que o Dubiláudio. Está difícil, né, Dubiláudio? Ô, Dubiláudio, você pode tomar banho dentro da mamadeira, pode dar um chimbu e tomar um banho de leite. Vem cá, olha a mamadeira mesmo. Entra aí na mamadeira, Dubiláudio. O cubo mágico você vai fazer com os pés, Dubiláudio. Olha aí. Dubiláudio vai fazer o cubo mágico com os pés. Ele pode dançar em cima do cubo mágico. Sim, é uma pista de dança. Olha só, galera. É tão pequenininho. Sério. Para você receber os próximos vídeos aqui, que nós vamos continuar agora criando o nosso bebê. Vamos fazer muita coisa. Vamos no parque com ele. Vamos na praia com ele. A gente vai fazer muita coisa com ele. Só que só vai receber o vídeo quem deixar o like nesse vídeo e estiver inscrito no canal. Vai indo com ele caminhando, Carol, que eu vou levar o cavalo do Jobs Cláudio. Vamos? É, vamos se passear, hein? Dubiláudio, Dubiláudio, sai da frente. Sai da frente, Dubiláudio. Não vai topelar ele. Já coloquei todos os brinquedos do Dubiláudio aqui. A Carol está lá embaixo fazendo comida. Enquanto isso, vamos arrumar, que eu coloquei de qualquer jeito. Aqui ficou uma bagunça pra caramba. Tinha outros brinquedos que estavam na casa da Carol. A gente trouxe todo pra cá. A gente tem que primeiro tirar isso aqui, né? Vamos dar uma tirada nisso aqui, que a gente precisa colocar aqui a cama do Dubiláudio. Ele não dorme na cama ainda. Não sei agora se ele dorme na cama ou não. Eu acho que vai ficar meio bagunçado isso aqui por enquanto, galera. Sério, eu acho que por enquanto vai ficar meio bagunçado aqui o quarto do Dubiláudio. A gente vai ter que colocar uma caminha ali, mas olha só que legal, ó. Ele tem toda a vista da cidade quando ele crescer. Sério, vai ser muito legal. A gente vai acompanhar todas as fases da vida dele. A gente vai em parque, vamos em praias. Vamos fazer muitas coisas com ele. Tem aqui todo o quintal da casa, né? Tem a piscina ali embaixo que a gente vai colocar bastante coisa. Ali a gente vai fazer... Tem um negócio voador ali. Sai pra lá. Ali a gente vai fazer o parquinho do Dubiláudio. Então a gente vai fazer um parquinho bem da hora ali pra ele. Isso tudo a gente vai fazer nos próximos vídeos, certo? Vai ser bem da hora mesmo. E eu acho que é isso. Eu não vou mexer no quarto aqui ainda porque a gente tem uma madeira maior que ele. A gente vai ter que botar a cama primeiro, né? Antes de tudo tem que colocar a cama. Mas se você curtiu esse vídeo, deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Pode clicar num desses vídeos que tá aparecendo agora na tela. E tá aparecendo os vídeos aí. Pode clicar pra você ir agora lá assistir que vale a pena. Tchau, tchau, tchau.